E aí pessoal, aqui é o Tony com mais um vídeo, hoje eu vou trazer uma gameplay de Tekken 6 do PSP só para vocês verem, conhecerem o jogo, recordar o bom tempo dessa franquia. E aí Esse é o meu personagem favorito. E aí 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 Final Round Fight Perfect You win Get ready for the next battle Round 1 Fight You win Round 2 Fight You lose Final Round Fight Fight You win Get ready for the next battle Round 1 Fight Round 2 Fight E aí